Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G71 5G versus o Pocophone M5S 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G71, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. O Pocophone 5S, ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset MediaTek Helio G95 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. E no Moto G71, ele tem uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Pocophone 5S, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G71, ele tem um peso de 179 gramas. No Pocophone 5S, ele tem um peso de 179 gramas. No Moto G71, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, sua HD+. No Pocophone 5S, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, sua HD+. No Moto G71, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels No Poco M5S, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels No Moto G71, ele não consta proteção de tela, já no Poco M5S, tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3 No Moto G71, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels A grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels No Poco M5S, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 64 megapixels A grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like O like ajuda muito o nosso canal e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer Também deixamos especialmente para você, link na descrição, para você comprar de forma segura e barata E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse Seja na Abus ou na Magalu, você comprando por esse link, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal Então vá lá na descrição, clica no link e confira todas as promoções e oferta E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G71, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 30W carga rápida No Poco M5S, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida No Moto G71, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na traseira do celular e câmeras com estabilização digital No Poco M5S, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e tem som estéreo com alto-falante duplos E no resultado desse comparativo, entre o Moto G71 versus o Poco M5S, o Poco M5S, ele é vencedor Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, é só você deixar aí no comentário e colocar o porquê Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos Entra lá e confira Assim nós vamos encerrar mais um vídeo Eu vou te esperar e vou te aguardar Até o próximo vídeo Tchau